Hey amores, tudo bem? Eu postei já dois vídeos hoje, eu sei que mais um vídeo é meio desagero, mas é que eu esqueci de mandar beijo para umas inscritas que pediram e que acompanham o canal, eu não quero que ninguém fique chateado e eu ia me sentir muito culpada se eu não fizesse alguma coisa para elas, né? E, bom, são cinco fãs, na verdade uma delas não pediu, mas ela me contou o que está acontecendo e eu acho que um vídeo podia ajudar, não sei. E, bom, gente, eu queria mandar um beijo para a Underline do Duda Guido, vai dar tudo certo, amor. Um beijo... Um beijo, um beijo para a Duda Lamoya, muito obrigada por acompanhar o canal, sério, significa muito vocês me chamarem, começar a contar da vida de vocês e a gente conversar e vocês falarem que acompanham o canal, é tipo, é muito bom. Queria mandar um beijo também para a Bianca, Underline Brito, Underline 013. Muito obrigada por acompanhar o canal, amor, sério, obrigada mesmo. Um beijo para a Letícia 7461, esqueci de mandar um beijo para a Bianca, assim, né? Um beijo. E um beijo para a Maria, Underline Clara, Underline 6000, tá? Um beijo, amor. Gente, eu sei que tem muitos inscritos no canal, mas elas vieram falar comigo, a gente conversou e elas pediram e eu não queria deixá-las... Eu não queria deixá-las chateadas. Então, é isso, gente. Um beijo para vocês, tá? Eu dei uma arrada aqui, mas releva, ok? Um beijo, meninas. Muito obrigada mesmo por me acompanhar. Isso, tipo, faz meu dia saber que tem gente realmente acompanhando e que gosta. E também queria agradecer as meninas que criaram os fandoms, os FCs... FC, né? Eu falei errado. Os FCs dedicados ao canal. Eu fiquei muito feliz de saber que já tem três FCs dedicados ao canal. Então, gente, sério, muito obrigada. Eu não sei o nome de vocês, eu esqueci de te perguntar, porque eu sou lerda. Quando eu lembro, já é tarde demais. Mas comenta aqui embaixo se você é uma das donas do FC, tá? Eu vou ficar muito feliz de saber o nome de vocês. E é isso, gente. Um beijo muito, muito grande. Eu não tenho outra mão para não dar um beijo, mas... Vai aqui, um beijo para vocês. E obrigada mesmo por me acompanhar, tá? Amo vocês muito. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Eu sou meio retardada. Tchau, gente.